A rainha e eu, eu e a rainha, que momento espetacular! Mesmo que estejamos ingressando agora nesse período sombrio, soturno, nesse estranhíssimo período em que vamos viver num mundo sem a rainha Elizabeth, como seremos capazes de enfrentar esse novo e estranho mundo que se desvela à nossa frente, nebuloso, misterioso, sem a presença da rainha mãe, sem a presença da rainha Elizabeth, todo mundo que está vivo aqui só viveu no mundo com a presença dela, e agora sem, estaremos nós órfãos! Então é mais do que momento para fazermos uma pílula especial, você sabe, essas pílulas de domingo sem edição, só assim com essa conversa franca entre nós, o melhor tipo de conversa, o meu tipo favorito de conversa, eu falo, você escuta, né? Aos domingos elas têm, sei lá, oito, nove, seis, onze minutos, mas não, hoje teremos uma longa, vasta, enorme pílula especialíssima desse domingo, porque eu preciso contar da minha relação e da tua relação com a rainha, da relação do Brasil com a rainha Elizabeth, de um jeito que nunca te contaram. Comecemos pelo início, em 1385, ou comecemos pelo fim 8 de setembro de 2022? Não, melhor começar por 8 de dezembro de 2022. O que que a rainha fez ao morrer no dia 8 de setembro de 2022 com relação ao Brasil? Fez uma coisa positiva e uma coisa negativa. Qual foi a coisa positiva? A coisa positiva foi que ela varreu, varreu, enxutou das redes esse bando de bolsominion, esse bando de gente horrorosa que saiu nas ruas lá, pelo menos vamos dizer, deixar claro, ordeiramente, né? Saiu lá com as suas palavras de ordens inconstitucionais, com as suas palavras de ordem pró-ditadura, portanto deveriam ser todos presos, né? Mas pelo menos não teve grandes confusões, tal, papapá, nem em Brasília, onde eu estava, não nesse dia, no dia seguinte, dia 8, e também nem em Copacabana, né? Pobre Copacabana, né? E aí eles queriam essa repercussão nas redes, parará, parará, e foram varridos dela pela morte da rainha Elizabeth, porque não se fala de outra coisa que não seja isso, né? Só se fala de outra coisa, só se fala de outra coisa que não seja as manifestações de 7 de setembro, né? Vergonhosas, né? O cara quer sequestrar uma data que é de todos os brasileiros e levar só pra esse bando de gente nojenta e horrorosa, né? Que defende não apenas essa criatura desprezível, como um projeto de governo que é autoritário, que se baseia na democracia, mas que na verdade é essencialmente antidemocrático, né? Que sequestrou a bandeira, nunca gostei muito mesmo, a camiseta da CBF, que eu sempre desprezei, né? E essas palavras de ordem, né? Retrógras racionárias contra a cultura, contra o meio ambiente, contra as artes, contra a ciência, imagina quanta gente ali não era vacinada e etc e tal, né? Então esse foi o lado bom. Qual foi o lado ruim? O lado ruim foi que o dia 8 de setembro, o dia 8 de setembro acabou sendo um dia de comemoração muito mais circunscrita, mas muito mais decente e muito mais importante do, no sentido institucional, da, da, dos 200 anos da independência do Brasil. O que que se deu no dia 8 de setembro? Se deu a sessão solene do congresso no qual se comemorou os 200 anos da independência. Era pra ser uma sessão solene, e foi, que juntasse os três poderes. O legislativo, porque era no salão nobre do congresso, né? Uma sessão solene. O judiciário, que lá esteve, e o executivo. Mas daí, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus e aos deuses, o energúmeno não foi. O energúmeno, o desprezível, o repugnante, o vomitativo presidente do Brasil, não foi e não avisou que não ia. Tavam lá, inclusive, todos os dragões da independência, perfilados na rampa do planalto, esperando pela chegada dele, na rampa do congresso, esperando pela chegada dele. Então eu quero que ele devolva o dinheiro, devolva o dinheiro da operação logística que fez com que esses dragões estivessem lá para recebê-lo, e não foi, e não avisou, e não mandou representante. Ainda bem, a ausência dele preencheu uma lacuna. Foi uma festa bonita. A Fafá de Belém cantou o hino nacional e depois emendou de improviso cantando o hino de Portugal. Houve a presença de cinquenta embaixadores que tinham sido antes submetidos à situação patética, vergonhosa, daquela vez que ele convocou eles para pôr em dúvida a lisura da democracia brasileira. Esse sujeito... E aí eles estavam lá, esses embaixadores, inclusive, três vieram, quatro vieram dos cinquenta, vieram falar comigo. E aí houve vários discursos, dentre eles o discurso marcante do senador Randolph Rodrigues, que é o senador que era o presidente da comissão do Senado para a celebração dos duzentos anos da independência, a comissão da qual eu faço parte, e me citou nominalmente, foi super legal. Depois, antes disso, houve também o discurso do Henrico Mizazi, que é o jovem, vinte e oito anos, deputado federal, que é o presidente da comissão para celebração dos duzentos anos da Câmara Federal, da qual também faço parte, e que também me citou nominalmente. E estavam ali, os principais representantes do Judiciário, o Alexandre de Moraes, sentado, inclusive, bem na minha frente, o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, né? Estavam os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer, não foram, não participaram, felizmente, o ex-presidente Fernando Collor, aquele que foi enxovalhado, foi enxotado do Palácio Planalto, né, por um impeachment, e nem o presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, que iria, mas que quebrou o fêmur, tem noventa anos de idade, não esteve presente, né? E, claro, que os ex-presidentes Dilma e Lula não foram, por uma série de motivos, dentre eles, que eles não vão transformar num ato eleitoreiro, né, a celebração de uma coisa que é brasileira, que tem duzentos anos, e que foi transformado num comício desprezível e repugnante, no qual só tomou parte gente desprezível e repugnante, porque tem que ficar claro que quem vai numa manifestação a favor desse presidente, tá indo a favor do Daniel Silveira, do Gabriel Monteiro, da Bia Kicks, expulsa, aliás, do 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 palanque, da tal Carla Zambelli, dessa gente desprezível, vomitativa, repugnante. Então quem vai lá, esses bolsominion vestidos de amarelo, que vai lá e que daí, ainda, vamos ver lá aquele periquito, aquele, tem gente que chama de Zé Carioca, pelo amor de Deus, o Zé Carioca é maravilhoso, ele não é o Zé Carioca, aquele velho, vomitativo, careca, desprezível, que daí escanteou, ainda por cima, no palanque, o presidente de Portugal. E é sobre o presidente de Portugal que eu quero falar, porque o presidente de Portugal encerrou a sessão fazendo juro pelos deuses, juro pelo Grêmio, pelo Bob Dylan, ou seja, pelos deuses, juntamente, que fez o melhor discurso que eu já ouvi um político fazer na minha vida. E aliás, e aí pobre Randolph, que ficou até as quatro da manhã, redigindo de próprio punho o seu discurso, fez um discurso maravilhoso, contando toda a história da independência. Aliás, vou ter que abrir um parênteses aqui, foi legal, um cara, um dos assessores parlamentares da Câmara, o José Teodoro Menck, que escreveu mais de dez livros sobre a independência, que é um dos principais artífices da comissão da Câmara, né, dez livros, dez livros, e fez a exposição que tá no corredor ali do congresso, foi organizador dessa exposição, o Menck, tava do meu lado. Aí, ouvindo o Randolph falar, disse assim, que belo discurso, daí eu disse, claro, fui eu que escrevi, e ele, só podia ter sido, só que não fui eu que escrevi, né, mas claro, claro, imprima-se a lenda, vamos espalhar por aí, que fui eu que escrevi o discurso do Randolph, mas não, foi ele, de próprio punho, até às quatro da manhã, já do dia oito, né, e discursou ali pela zona, deve ter na TV Câmara, deve ter na TV Senado, vai lá procurar um discurso maravilhoso, falando do papel dos negros, dos povos originários, das mulheres, um discurso libertário, luminoso, complexo, sem negar as contradições desse processo, maravilhoso, viva Randolph, Randolph pra presidência. E aí, depois do Randolph, ele se deu mal, porque daí arrebatou, que nem a rainha arrebatou todo o protagonismo, o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, arrebatou o protagonismo do Randolph, porque fez, repito, o melhor discurso que eu já vi um político fazer na minha vida, na minha vida. citou o Machado de Assis, a Lígia Fagundes Telles, o Guimarães Rosa, o Mário Quintana, o maravilhoso Mário Quintana, aqui de Porto Alegre, já tô de volta em Porto Alegre, a... 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 que morreu de desgosto por não ter sido alçado à Academia Brasileira de Letras, né? citou a Elis Regina, o Pixinguinha, citou o Cazuza, citou o Cazuza, o Cazuza, cara, um discurso profético, um discurso... a... a... citou a Tarsila do Amaral, um discurso repleto de cultura, de informação, de visão, e aí tu fica com mais vergonha ainda desse presidente imbecil, imbecil, desprezível, milico, despreparado, nojento, repugnante, vomitativo, que vai ser escorraçado, mais cedo ou mais tarde, junto com todos esses de verde e amarelo, por aí, essa gentalha, gentalha, e aí o cara faz um discurso fabuloso, imagético, histórico, transcendente, recuperando toda a história entre Brasil e Portugal, mesmo o trauma da separação, e agradece ao Brasil por ter se separado, e ainda vem uma piada meio portuguesa, assim, nesse humor português, que essa pessoa fica achando que português é trouxa, a piada tá no Brasil, a piada tá no Brasil, não tá em Portugal, em Portugal, nesse momento maravilhoso, inclusive muito por causa desse presidente, né, e aí ele faz a piada dizendo, eu quero agradecer o Brasil por ter se separado, quero agradecer, no tipo assim, nos livramos de um peso, né, foi muito legal, foi muito incrível, procure, veja, né, e aí, graças a Deus, graças a Deus, que esse energúmeno, esse tenente, esse capitão de cueca, expulso do exército, não tava lá pra conspurcar, porque a presença dele conspurca, a presença dele conspurca a democracia brasileira, conspurca o Senado brasileiro, conspurca, conspurca, ele tem um ar tóxico, ele é desprezível, ele é nojento, ele é vomitativo, ele e esses que tão com ele ainda, depois de tudo que ele fez durante esses quatro anos, tudo contra a vacina, contra a ciência, contra as artes, contra a cultura, contra a decência, contra a democracia, contra a democracia, tá, aí o Marcelo Rebelo discursou, foi uma maravilha, né, não me citou, né, mas daí pelo menos eu disse, sabe quem é que escreveu esse discurso do Marcelo Rebelo de Sousa? Eu! Não, eu sou mentiroso, mas também não é tanto, né, porque eu não teria condições de, deixa eu respirar, de escrever um discurso que nem aquele. Eu cheguei lá no Salão Nobre, né, e fui barrado, porque tava sem gravata, daí me emprestaram uma gravata, né, e eu me engravatei, perdi a virgindade desse pescoço, que até então era virgem, né, vou até abrir pra mostrar o meu peito peludo, né, ué, será que eu me depilei? E aí participei, foi muito incrível, muito incrível, o canal Buenas Ideias tem grande penetração lá, é impressionante, o canal nem é feito pra eles, né, você sabe, o canal é feito pra você, o canal é feito pra você, né, pra gente que nem a gente, é visto por muitos, por vários, vários senadores, vários deputados, vieram falar, o embaixador do Uruguai praticamente me convidou pra me mudar pro Uruguai, conforme for eu me mudo mesmo, né, conforme for eu me mudo mesmo, né, os representantes da, na verdade, virtualmente embaixador da Palestina, da Austrália e do Canadá, o embaixador, na verdade, da Austrália me disse assim, aprendo a história do Brasil vendo o seu canal, eu disse, ah, é tudo ou mentira? Melhor não levar em consideração, ele é verdade? Eu, mentira. É um bom diálogo, é um bom diálogo. Foi muito legal, me deu o cartão também, qualquer coisa eu já me mudo pra Austrália. Aí o representante também do Canadá, o mais alto representante do Canadá, também me deu o cartão dele, eu disse, Canadá aceita refugiados políticos? Sim, se for você, sim. Ou seja, minha família, minha família que só me vê por aqui, de tanto que eu tenho trabalhado, já vai fazendo as malas, que a gente vai ou pro Uruguai, ou pra Austrália, ou pro Canadá, né? Cara, e aí, todo esse clima, quando, pum, vem a notícia do passamento da Rainha Elizabeth. E agora que vai começar, se não o episódio, a pílula, agora que vai começar, agora que vai começar. Porque a Rainha tem as suas ligações com o Brasil, né? A Rainha veio ao Brasil uma vez, em 1968, em plena ditadura militar, e foi ao Maracanã, né? Dentre outras coisas, e viu um jogo Seleção Carioca versus Seleção Paulista. Aliás, as pessoas não sabem que o jogo inaugural do Maracanã, em 16 de junho de 1950, exatamente um mês antes, do 16 de julho de 1950, quando o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai ganhou aquela Copa de 1950, eu adorei aquela vitória do Uruguai, mesmo o Brasil não tendo jogado com a repugnante camisa verde e amarela, né? O Uruguai jogou de azul celeste e ganhou aquele jogo, eu amo aquele jogo, tô falando sério, velho, não era nascido ainda, mas eu amo, já estudei muito aquele jogo, né? E aí o... 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 o Manacanã tinha sido inaugurado com um jogo Seleção Paulista e Seleção Carioca, ganhou a Seleção Paulista, e nesse dia, que eu acho que foi 10 de novembro, não sei, 9 de novembro de 1968, ganhou... a Seleção Paulista ganhou de novo de 5 a 3, né? Naquele tempo que o futebol era quase basquete. E aí o Pelé foi levado lá na tribuna de honra, conheceu a Rainha Elizabeth, que disse que já tinha ouvido falar nele, que conhecia, participou inclusive da Copa de 66, né? Teve até um momento em que um jogador da Argentina, o Ratin, Ratin foi expulso, né? E aí saiu e mostrou a bo... as bolas e não a bola pra Rainha, né? E um jornal inglês botou animals, né? Vivos argentinos, né? Foi por causa disso, inclusive, que eles invadiram, que os ingleses depois tiveram a Guerra das Malvinas, foi por causa do Ratin. Não foi, né? Mas foi por causa do Ratin que foram inventados o cartão amarelo e o cartão vermelho, porque o juiz expulsava ele, pi, 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 apontava pra rua, assim, e ele, não entendo, não entendo, não óbulo se língua, né? E aí inventaram o cartão amarelo e o cartão vermelho pro cara entender que tinha sido expulso, né? Foi por causa do Ratin. E a Rainha tinha assistido aquela Copa de 66, né? Que os ingleses roubaram, né? E a Rainha curtia futebol, não sei qual era a tímida. A Rainha tinha um lado pop, né? Tinha um lado pop também, claro, teve um lado conservador, um lado retrógrado, uma Rainha que repassa toda a história do mundo, mas é a Rainha que também transformou os Beatles em Sir, né? Os Beatles foram lá no Palácio de Buckingham, trocaram os próprios nomes, a Rainha ficou decorando, esse é o Paul, esse é o George, esse é o Ringo, né? Esse é o John, e aí cumprimentou certo, John, Paul, eles, não, 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 o John disse, eu sou o Paul, o Paul disse, eu sou o John, e foram no banheiro do Palácio de Buckingham e fumaram aquele um, né? E aí, quer dizer, vive os Beatles, né? Nesse caso, não a Rainha, mas tudo bem, a Rainha os condecorou, depois transformou o Mick Jagger em Sir, mas ainda não transformou o Bob Dylan, só porque ele é um súdito americano, em Sir, né? E nem o Eduardo Bueno, que aliás foi alçado a Sir, Sir, você vai ter que passar a me chamar de Sir, Sir Eduardo Bueno, a partir de agora, da minha consagração lá no dia 8 de setembro, que só você vai ficar sabendo, porque tudo se obscureceu a partir da morte da Rainha Elizabeth, só se falou nisso, né? E aí, então, foi ruim, porque por um lado, se parou de falar daquele sete de setembro desprezível, repugnante, dessa gente medonha, bolsominion, mas também não se falou da sessão maravilhosa do dia 8, na qual o Rodrigo Pacheco, na qual o Randolfo Rodrigues, na qual o próprio Judiciário deixaram claro que esse cara não tem a menor condição, não tem a liturgia do cargo, não tem grandeza, é um milico, um milico de quinta categoria, que conspurca, inclusive, o próprio Exército, a grandeza que ainda resta ao Exército Brasileiro e que ele tem, é conspurcada por esse cara que foi expulso do Exército, expulso, um tenente de quinta, com filhos de quinta, de quinta, porque no horário eleitoral não pode falar, mas aqui não tem horário eleitoral, aqui não tem horário eleitoral. E aí, graças a Deus que ele não foi, mas o Rodrigo Pacheco, que inclusive veio falar comigo, falei, fui no gabinete, fui levado ao gabinete da presidência do Senado. Randolfo Rodrigues, Rodrigo Pacheco e eu eram as únicas três pessoas no gabinete da presidência do Senado, com vista para o espelho d'água, falando sobre a história do Brasil, falando sobre livros, falando sobre o canal Buenas Ideias, falando sobre os livros que esse José Teodoro Menck, que eu citei anteriormente, editou pela Câmara, comentando a grandeza do discurso do Marcelo Rebelo e a indignação com que ele foi escanteado pelaquele velho patético, aquele velho golpista, dono da loja mais brega do Brasil. Aliás, se tu já comprou alguma vez naquela loja, tu não passa mais perto desse canal aqui. Esse canal não é inclusivo, esse canal é excludente, esse canal é excludente, esse canal não é pra todo mundo, esse canal não é pra todo mundo, não pensa que eu quero like, não pensa que eu quero view, não pensa que eu quero... Não, 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 eu quero a gente decente, digna aqui, decente, digna, e que pode ter opinião diferente da minha, deve ter opinião diferente da minha, mas não opinião golpista, mas não opinião obscurantista, mas não opinião a favor desse sujeito desprezível, desprezível que vai pra lata de lixo da história, porque quem escreve a história somos nós, e a rainha Elizabeth foi pra lata de lixo da história? Não, não foi, é óbvio que ela representa uma monarquia que foi imperialista, que dominou o mundo, que conquistou o mundo, e agora que ia começar o episódio, porque eu ia contar todas as relações profundas entre a casa de Bragança, a casa até de Orleans de Bragança, com a casa de Windsor, que retrocedem muito anteriormente, a dinastia de Avis, a dinastia de Avis, lá no alvorecer de Portugal, em 1385, na Batalha de Ajubarrota, e o rei Dom João I, que casou-se com a Filipe de Lancaster, da casa de Lancaster, que deu origem à monarquia inglesa, ela começa no século IX, no século IX, eles fazem a Magna Carta, em 1215, que é a primeira carta de direitos humanos, de direitos individuais, claro, né, claro, e desde lá de 1066, né, teve uma invasão viking no século IX, daí eles resolveram se proteger dos vikings, tomaram uma surra dos vikings, né, eu não vou contar toda essa história aí, mas daí chega na Elizabeth I, né, a rainha virgem, lá de 1600 e tanto, né, os Stuart, né, e aí os Tudor, né, o Henrique VIII, né, com o Brexit, né, que ele rompe com a igreja, o primeiro Brexit, e aí a casa de Windsor, né, e há uma relação intensa, profunda, entre as monarquias inglesas e a monarquia portuguesa de Avis e de Bragança, foram eles que referendaram, a dinastia de Bragança toma o poder em 1640, restaurando Portugal da tal União Ibérica, 1580, 1640, o Brasil e Portugal foram absorvidos pela Espanha, sob o eufemismo União Ibérica, e a restauração de Portugal se dá com a coroação do rei Dom João IV, Vem só, Dom João I, já falei, Dom João II, que foi o rei sob o qual a África, o Bartolomeu Dias dobrou a, 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 dobrou o Cabo da Boa Esperança, o Dom João III, que é chamado o rei colonizador do Brasil, todos esses da dinastia de Avis, e aí o Dom João IV, que é o primeiro rei da dinastia de Bragança, que é coroado no dia 1º de dezembro de 1640, e qual foi o dia que foi coroado o Dom Pedro I? primeiro, 1º de dezembro de 1822, o mesmo dia que ele escolheu simbolicamente da coroação do primeiro rei da dinastia de Bragança. Então tem uma linha de continuidade, e quem articulou toda a independência do Brasil muito, muito, muito foi a Inglaterra, e a independência do Brasil só se concretiza quando o Brasil compra, paga pra Portugal, a, 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 reconhecer a independência do Brasil em 1825, sob pressão da Inglaterra, e aí o Brasil assume a dívida externa de Portugal com a Inglaterra, basicamente com a casa Rothschild, né, e ainda pega 3 milhões de libras, e aí já pega mais um empréstimo de 2 milhões de libras, 5 milhões de libras, então o Brasil independente já nasce endividado, com uma dívida enorme, com uma casa bancária Rothschild e também o Banco Barrings, diretamente eram independentes, eram banqueiros independentes, mas claro que tinham suas ligações com a monarquia inglesa. A história do Brasil independente tá diretamente ligada à história das casas reais inglesas, para o bem e para o mal, né. Então é óbvio que a Rainha Elizabeth era também um símbolo, um signo de um império colonialista que dominou e conquistou o mundo à custa de muito sangue, muita repressão, óbvio, óbvio, mas ao mesmo tempo também inaugurou um novo período que vem desde lá da da Carta Magna e de uma monarquia parlamentar e da Revolução Inglesa, de 1500 e tanto, que começou a dar voz pro indivíduo, voz pros direitos e as liberdades constitucionais e individuais. LIBERDADES QUE ESSE CANALHA, QUE ESSE CANALHA contesta diariamente, esse canalha, e ainda falando em nome da liberdade, porque a liberdade só se dá no contexto constitucional, constitucional, que na verdade é ficar dentro das quatro linhas, dentro das quatro linhas medíocre, desprezível, repugnante, vomitativo, nojento, né. Então, embora a Inglaterra tenha tido esse papel no mundo, também colonialista, também com massacres indesculpáveis, injustificáveis, na Índia, em Sri Lanka, em mil lugares, a Inglaterra também teve um lado que melhorou muito o mundo, inclusive nesse sentido desse verniz, desse viés constitucional das liberdades individuais. E cada povo tem o presidente que merece, a monarquia parlamentar que merece, a rainha que merece. E nesse sentido, quem viu The Crown, quem viu o filme A Rainha, Elisabeth, sabe de todas essas complexidades com as quais essa mulher lidou, e eu encerro dizendo que estamos aqui atônitos, atônicos, afônicos, também gritando tanto, como viveremos nesse novo mundo sem a Rainha Elisabeth. Ó, que dor. Claro, tem um lado que ela é bosta, tem outro lado, né, que a gente é testemunha ocular da história, vimos a passagem da Rainha Elisabeth, eu achei que ia viver até os cem anos, que nem a mãe dela viveu até os cento e um, né. Aliás, a mãe dela esteve presente na inauguração do quadro Independência ou Morte. Tu, na tua ignorância, não sabe nada. O quadro do Pedro Américo, o brado do Ipiranga, ou Independência ou Morte, reinaugurado agora no Museu do Ipiranga, ontem, ontem, ele foi pintado em Florença e foi apresentado ao mundo, acho que oito de abril de mil oitocentos e oitenta e oito, não sei se é bem oito de abril, mas abril de mil oitocentos e oitenta e oito, acho que é oito mesmo. E aí, com a presença do imperador, Dom Pedro II, da mulher dele, Teresa Cristina, e, 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 da Rainha Vitória, e da Rainha Vitória, né, e aí, em mil oitocentos e oitenta e oito, né. E aí, claro, a Rainha Vitória não era a mãe da Elizabeth, né, mas viveu até a Rainha Mãe, mas tem uma uma linha direta, né, e a Rainha Mãe da Elizabeth viveu até os 101 anos de idade, né, numa família longeva. E agora eu realmente termino dizendo que eu tô muito, muito, muito preocupado com o rei Charles, né, não é o rei Charles, aquele do do piano. Antes fosse, inclusive. É o rei Charles, esse que vai assumir. O cara não trabalhou até os setenta e quatro anos de idade. Agora vão botar ele no trabalho com setenta e quatro anos de idade? Tu viu que chegou a tremer tudo, né? Chegou a tremer tudo. Aos setenta e quatro anos de idade ele vai ter que começar a trabalhar? Que crueldade com Charles. Então tá, meus amigos, era isso que eu queria dizer. E encerro agora de vez dizendo que a partir de agora eu quero ser chamado de Sir Eduardo Bueno. Afinal, como você viu, há uma estreita relação entre eu e a Rainha, agora finada Rainha da Inglaterra. Tchau.